E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. No vídeo de hoje vamos dar continuidade nas nossas faces do Sonic 2, Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive. Agora vamos para a quarta fase, a fase do Cassino, Cassino Night. Certo pessoal, já vamos começando aqui, já vou pedindo para vocês o likezinho. Quem puder se inscreve no canal, essa fase aqui é a fase ideal para te ganhar pontos e conseguir os rings, que são os anéis. Eu chamava antes de moedas, mas na verdade são anéis, porque tem várias fases de jogo e tudo mais. Então assim é bem legal, bastante coisa para te ganhar pontos e pararam. Tem sempre alguma coisinha voando, lá em cima tem outra coisa, aqui tem os jogos. Essa fase aqui também é muito rápida, volta e meia. E aqui o risco maior não é nem tu morrer por bichinhos, pelos adversários inimigos, é tu morrer esmagado. No mais o jogo, a fase é bem tranquila. Vamos ver se eu pego, vamos ver se eu pego uma parte de jogo mesmo. Ai caramba. Vou poder mostrar para vocês como é que funciona a dinâmica do jogo. Beleza, não é um elevadorzinho clássico que eu faltei, isso ficou para trás. 50 moedinhas, no mínimo tem que pegar 100 moedinhas, porque eu quero garantir uma vida aqui. Uma linha pressionada e foi. Eu não achei nenhuma parte para ganhar as moedinhas ainda, mas vamos lá. Eu me lembro que eu era traumatizado com essa fase, quando eu jogava, quando criança, porque eu morria, eu brincava tanto, brincava tanto que eu morri pelo tempo. Tem 10 minutos para passar de fase. E tem horas, tem umas partes que eu fico trancado, que nem aqui. Sai bicho. Literalmente eu bato cabeça. Fala sério. Aí, fui. Beleza. Olha o Tails voltando. Aqui vou tentar cair bem no meio. Ah não, aqui é só para ganhar pontos. Eu quero aquele... Ontem meio tem umas passagens secretas. Deixa eu ver se eu acho algum. Aí. Uma vidinha. Beleza, garantida. Estamos na vida 10. A segunda fase é mais fácil. Desde o início já tem a... Ele tem aqueles caçanicos que tem as cerejinhas e coisas. Ah, caramba. Ficou agarrado. Sobe de novo. Vamos lá. Vou tentar. 85. 78. Não, não vou para a fase. Apesar que as esmeraldas é uma parte importante do jogo, Eu não curto perder meus moedos. Aqui, é essa parte que eu queria chegar. Ao mesmo tempo que eu corro o risco de ganhar. Ai, caramba. Eu corro o risco de tomar um Robotnik. Na época, eles chamavam Robotnik. Hoje em dia, eles chamam de Eggman. E perder tudo meus moedos. Ah, não, não, não. Tá vendo? Eu perdi meus moedos. Acabei de falar e já tomei nos dedos. Vamos ver aqui. Ah, droga. Vamos cair aqui no esqueminha. 3 minutos e 16. Tranquilo. Também não quero fazer um Gameplay muito longo. Ah, droga. Queria tentar dar uma brincada aqui nessa parte do jogo. Ah, aí foi por baixo. Tá bom. O bom que... Sai, para. O bom é que se eu pegar o Robotnik de novo. Aqui não tem um passagem secreto, não. Se eu pegar o Robotnik de novo, eu não morro. Eu só vou perder todos os moedos que eu... Todos os moedos que eu já tenho. Mas tô apanhando para sair daqui de novo. Meus traumas de infância aparecendo. Olha ali, a invencibilidade. A invencibilidade só não funciona se eu for esmagado. Agora o ruim é sair daqui. Isso aqui é meio... Literalmente meio que um labirinto. Agora eu disparei para o final. Agora eu já consegui pegar a minha vida. Vamos na vida 11. Beleza, foi. Primeira fase, tranquilinho. 4 minutos e 10. Deu para desenvolver bem. Não se esqueça, pessoal. Já deixem o like no vídeo, por favor. E se inscrevam no canal. Quem puder dá aquela compartilhada. Tem o Facebook também do RetroGamesBR. Procura lá. Muito importante. Me dá aquela forcia para o canal estar crescendo. Mais pouquinhos. Estou dando uma garibada nos canais parceiros. Estou vendo quem ainda é ativo. Nem ativo de passar aqui no canal. Eu sempre tento passar no canal de todo mundo. Mas canal já ativo que está funcionando ainda. Que eu fui dar uma olhadinha nas minhas inscrições. Eu tinha mais de 1500 inscrições. Eu já baixei para 700. Daí tu vai dizer, mas tu está excluindo. Não, os canais pararam de postar. Eles simplesmente sumiram. Em canal que não postava há 3, 4 meses. E estava lá. Bom, ele não é ativo no meu canal. Ele não foi mais. Olha o primeiro. Ah, quase o primeiro máximo. Ele não aparece mais aqui. E também não posta vídeo. Então não tem por que eu ficar inscrito no canal que não tem conteúdo. Por mais. Mas daí é que está. É só canal. Eu só me desescrevo. Só cancela a inscrição se o canal não está postando mais. Tipo, faz 2, 3 meses. Às vezes assim, é 2, 3 semanas. Eu espero. No mínimo um mês. Um mês para cima. Ah, droga. Perdi. Daí eu cancelo a inscrição porque não tem fundamento em ficar em um canal que não funciona. Se ele voltar, ele aparece no canal e me avisa que eu volto numa boa. Agora assim, ah, ele continua... Ah, perdi de novo. Ele continua postando vídeo, mas não passa no canal. Tranquilo. Volto e meio eu faço um mutirão. Passo nos meus canais inscritos e vou lá dando força para eles. Se eles quiserem, ele volta. É tipo um trabalho de prospecção de clientes de uma empresa. Eu faço com meus parceiros porque eu gosto de manter uma relação boa com os parceiros. E querendo ou não, assim, a gente não cresce no YouTube sozinho. E eu não... Por aí eu me divirto também passando nos parceiros aqui. Eu estou tentando arrumar algumas moedas, mas só vai de 2 em 2. Daí é brava. Vamos lá. Vamos tentar. Se der uma sorte agora, eu continuo nessa máquina aqui. Se não, eu vou indo. Vou pedir aqui o board. Ah, beleza. Quanto que dá? 60k? Ah, tá. Vamos pro jogo. Vamos lá. Ai, queramos. Sai daí. A fase é dada, mas não dá pra rotear, senão eu morro. E eu sou boy, boca aberta aqui. Eu não tenho. Então vamos cuidar. Agora eu não sei se eu subo o seu beso. Ai, caramba. Olha ali, olha. Mais uma. Ah, caramba. Quase que eu caí. Ah, ainda não caí. Então não deu pra curar. Fala sério. Vamos ver se eu consigo dar uma jogadinha nesse aqui. Vamos ativar o nosso spin. Nosso girinho. Foi. Eu já tava fraco isso aqui. Quer saber? Beleza. Nem vou tentar. Por enquanto... Você pode reparar que essa fase, bem dizer, quase não tem adversários, né? A gente passou de relance por um que parece ter um escudo e uma pinça. Mais ou mais, o perigo do jogo é tu morrer esmagado. Nenhuma outra parte. Aqui eu tenho que sentar bem no meio. Ah! Vai, vai. Aí, beleza. Viu que ele deu o resultado da última que eu joguei. Vamos ver se eu consigo. Beleza. Agora eu tenho que ir tentando ir pro barço. Ó, beleza. Mas... Sem moeditas. Vamos ver se eu já tô chegando no chefão. Vai pra lá, tio. Aí, foi. Ah, não foi. Foi. Não foi. 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 Não foi. Agora foi. Beleza. Eu não lembro muito bem como é que é o boss desse aqui. Eu acho que eu fico por baixo das bolinhas ali, dessas que dão um pontinho. Não. Tô muito bem, certo. Vamos descer aqui que já passou quatro minutos e eu não quero me estressar com o chefão. Ah, deve ser agora. Muito tempo caminhando. Beleza. Ai, que era o meu. Olha o meu inferninho. Dois. Três. Ai, minha esmada. Quatro. Ah, não foi cinco. Foi seis. Mata eles tensos. Acho que só mais um. Aí, barbada. Não, foi meio cagaça ali, mas pelo menos foi. Agora vamos libertar os bichinhos. Espera o Tails descer aqui pra fazer uma imagem bonita. Pulamos. Ah, Tails. Sacanagem. Tails acabou libertando pra mim. Certo, pessoal? Mais uma fase completa do Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive. Por favor, se inscreva no canal. Dê aquele likezinho, aquele feedback. Se você não gostou do vídeo, não dá dislike. Manda nos comentários. Ah, podia fazer isso. Por que o Arthur não tá participando? Bom, essa é um detonado meu. Querendo ou não, às vezes fica ruim pro Arthur gravar. Querendo ou não, ele é uma criança. Não dá pra botar ele pra trabalhar. Ele é uma criança. Quando ele quiser, ele joga. Muitas vezes ele quer, às vezes não der. Às vezes não dá. Meu, quando o joystick estragou, tô esperando vir um novo. Então, senhor, por favor, dê aquele feedback positivo ou negativo. Se inscreva. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.